Meu título eleitoral, tirado do que eu tinha em 16 anos, estreou com voto no Professor Evaldo Lima. Meu primeiro voto que vai se repetir este ano, por todo o seu trabalho em defesa da educação, da mobilidade urbana e para uma cidade mais justa, mais plural e mais igualitária. Professor Evaldo Lima, o senhor me representa. Conte com o meu apoio, conte com o meu voto. Eu faço parte dessa história e eu sou 65789. 65789, Professor Evaldo Lima é o meu vereador. Eu faço parte dessa história e eu sou 65789.